Nós passamos aqui esses momentos, estamos saindo agora de uma época triste que foi essa pandemia e ao mesmo tempo agora estamos enfrentando essa guerra da Rússia com a Ucrânia que tem atrapalhado sobremaneiramente a economia de todo o mundo. Não podemos deixar de pensar que de algum modo sempre respinga em todos os lugares se nós vivemos num mundo globalizado. O senhor enfrentou isso tudo, passando por isso e ainda tem mais dois anos e algum tempinho, quase três para levar adiante esse brilhante mandato, esse brilhante processo. O que o senhor espera? Os seus planos para maricar, para superarmos tudo isso e continuarmos nesse caminho, nesse progresso. O que o senhor pretende para esse período que falta? Perguntas complexas mereceriam longevidade na resposta, mas eu vou sintetizar. Continuar transformando o Maricá sempre numa cidade inclusiva, onde as pessoas, os mais vulneráveis, sejam o centro das políticas públicas. E aí eu estou falando de sempre melhora do serviço do vermelhinho, a ampliação da moeda social mumbuca do nosso renda básica, estou falando da ampliação do passaporte universitário, estou falando dessa estada comum que a gente tem nos ambientes da cidade, onde a gente desenvolve as atividades econômicas, os pescadores vão estar usando essa orla para fazer a sua atividade, os bares, os comércios, os restaurantes, a hotelaria, vem junto com toda essa cascata quando a gente prepara uma orla como essa. Então, esse sentido de entender que o centro é a inclusão humana, é aquilo que eu pretendo nos próximos anos, ainda como prefeito, ter como prioridade. Cuidar das pessoas. Isso é uma coisa que eu jamais vou abrir mão no tempo que me falta para cuidar de Maricá. Então, parabéns, Maricá. Obrigado. Salve a Lagoa inaugurada e a orla do Marini. Então, vamos falar juntos. Vamos falar juntos, prefeito. Grande entrega dessa obra aqui do Marini, que estava sendo tão esperada pelos moradores aqui do Marini. Ficou lindo demais. Primeiro, parabéns por essa obra que vem trazendo esporte e vida para os moradores aqui do Marini. Acho que essa estratégia nossa de desenvolver a beira das nossas orlas, cumpre dois papéis. Primeiro, ressalta a beleza da nossa Lagoa, essa ambiência litoral que Maricá tem. Então, a gente vem fazendo isso desde Araçatiba, Zé Garoto, Guaratiba, Amendoeira, Parque Nancy, João Português. Isso trouxe muita vida para essas regiões, trouxe muito uma cadeia de comércios e serviços. A gente vê isso muito vivo. Eu estive domingo no Parque Nancy. Restaurantes abertos, bares abertos, significa a riqueza girando na cidade. A atração de pessoas vindo conhecer Maricá e usando esses aparelhos públicos para a sua estada. E, acima de tudo, para o morador de Maricá, significa um espaço de contemplação, um lugar de estada comum, um lugar da prática esportiva, um lugar do encontro onde as pessoas passam a entender que a vida da cidade é o encontro das pessoas. Esse é o grande sentido que a gente tem fazendo essas orlas, desenvolvendo essa política. A gente está tratando a Lagoa, a UF está junto conosco nesse convênio. Há um projeto estruturante da Sanemar para fazer todo o esgotamento sanitário do Jardim Atlântico Leste, de Ponta Negra, que está com o Edital na rua. Ou seja, a cidade vai se construindo e a gente precisa explorar essa beleza que a Lagoa de Maricá tem, dando o acesso ao povo de um lugar tão belo, mas que também é um lugar de encontro, de muita atividade e muita diversão. Prefeito, vocês preservam a cultura da pesca, eu vejo que o esporte também sempre está presente, todo esse sistema lagunar que vocês têm feito, essas obras da orla, ela tem contemplado os pescadores, as crianças, e são sempre bem pensadas em cada bairro, não é isso? Muito isso. A Lagoa é o grande ativo da cidade, é o grande patrimônio territorial que a gente tem, e integrar as comunidades de pescadores para que a gente possa ter aparelhos de ancoradouro, lugares para eles poderem fazer o filetamento do peixe, a limpeza do peixe, isso agrega a noção de território que a gente precisa da cidade. A economia é um processo que se mistura na feitura desse espaço, porque a atividade econômica nasce junto, nasce junto com a pesca, nasce junto com a cadeia de comércio e serviço que está se instalando ao longo das nossas orlas, e isso acima de tudo, gera renda, trabalho, emprego e muda a vida das pessoas.